Se Você Não Tem Ver O Espaço No Infinito O Amor Não É Bonito Está Tudo Destruído Se A Angústia Tomou Conta Do Seu Ser A Paz Afugentou-se Foi Morar Noutro Lugar Se Sua Esperança É Um Simples Respirar Já Perdeu O Dom Da Vida Já Perdeu O Dom De Amar Cristo É A Resposta Pra Você Nele Está A Vida A Força Pra Viver Cristo É A Resposta Pra Você Ele Te Ama Tanto Faz Teu Mundo Renascer Se Sua Vontade É Por Vim A Sua Vida Não Encontra Alegria Seu Caminho É Sem Saída Se Seus Pensamentos Conturbaram Sua Mente E Você Ficou Descrente E Você Ficou Descrente Já Não Crê Mais Ninguém Se A Sua Vida Se Tornou Uma Rodinha Já Não Tem Finalidade Pensa Ser O Vida Pensa Ser O Fim Da Linha Falta Ali Alguém Que Está Tão Perto De Você Ele Tem As Mãos Marcadas Eu A Vida Por Você Pensa Ser O Vida Cristo É A Resposta Pra Você Nele Está A Vida A Força Pra Viver Cristo É A Resposta Pra Você Ele Te Ama Tanto Faz Teu Mundo Faz Teu Mundo Faz Teu Mundo Renascer 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 Amém.